Olá meus amores, tudo bom gente? Começando mais um vlog maravilhoso por aqui Hoje é domingão, tenho bastante coisinhas pra fazer, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vou fazer um almoço bem gostoso também Ontem ó, já montei minha decoração de Natal, quem não assistiu o vídeo vai assistir Porque ficou lindo gente, lindo, lindo, lindo Aqui a árvore, sofá decorado, ó Falta ainda eu terminar algumas coisas, eu não terminei ainda o vídeo do Natal, no caso vou terminar hoje Mas conforme eu for terminando eu vou mostrando aqui pra vocês também, tá? Tenho que colocar o pisca-pisca lá na sacada lá fora É, que mais gente? Tenho que estender o tapete aqui da sala Que não tá aqui no lugar, ontem eu deixei a sala limpinha Só tá esperando o tapete, meu tripé tá aqui O negócio aparecendo aqui é o tripé gente É, e aí tem bastante coisa pra terminar Pendurar a cortina também A cortina da sala, gente, ela tava muito suja, muito suja mesmo Aí minha mãe me ensinou uma misturinha pra tirar as manchas dela Eu fiz e aparentemente deu certo Eu quero colocar ela já no lugar porque ela vai ficar amassando ali na máquina E eu tô esperando meu marido levantar pra me ajudar, mas tá difícil, sabe? É, fui ali chamar ele, mas ele voltou a dormir e eu queria que ele estendesse agora Porque ela vai amassar se ficar mais tempo dobrada ali na máquina, né? A misturinha deu boa, eu vou fazer de novo pra lavar Falta duas, três cortinas pra me lavar Eu lavei três, falta três, tá? Falta as duas dos quartos, as duas brancas, né? Tanto do quarto de visita quanto do meu quarto E falta a da lavanderia A da cozinha, a do estúdio e a da sala eu lavei tudo junto ontem, tá? E gente, ficou linda, 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 linda as cortinas Assim, pelo que eu vi pela máquina Não sei se ficou mesmo Mas depois eu mostro ali pra vocês, tá? Aí falta eu dar uma limpadinha aqui na cozinha Guardar essas caixas aqui, ó Né? Guardar essas caixinhas de Natal É... E é isso, gente Aí varreu o chãozinho e tal Quero passar um paninho aqui na minha bichinha Que tá manchadinho E também quero dobrar roupa Agora eu vou dobrar umas roupinhas Tenho que lavar o uniforme do Anderson também E tenho que arrumar esse estúdio, gente Porque nem nele eu mexi ainda E tem bastante coisa pra fazer Tenho que limpar a penteadeira todinha De cima a baixo, gente Guardar as maquiagens novas Colocar tudo no lugar Deixar o estúdio pronto Enquanto não estiver pronto Assim, parece que as coisas não saem do lugar, sabe? Nem fiz ainda a divulgação das maquiagens Porque eu não fiz maquiagem nenhuma Eu não tenho foto do meu trabalho pra divulgar, gente E parece que enquanto eu não fizer aquele estúdio ali As coisas não saem do lugar Não adianta Aí as maquiagens novas, ó Tão tudo aqui em cima O outro já botou roupa dele suja lá Tenho que tirar E eu tenho essa roupinha aqui pra dobrar e guardar, tá? É isso, gente Bora aí comigo Tá estourando bastante nessa aqui no vídeo Porque tem as janelas sem cortinas, né? Mas eu já vou colocá-las no lugar, gente A primeira coisa que eu vou fazer da lista, gente É lavar a janela da cozinha Ela tá muito encardida Porque quando chove molha E aí conforme vai secando vai sujando tudo, né? E é preciso dar uma lavadinha nela aqui agora I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect but some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Resultado da janela lavadinha antes da gente colocar a cortina no lugar, gente Ficou muito linda, né? O que que é a limpeza? Ela é bem difícil de lavar por conta dessa grade, né? Aí colocar o braço ali não é fácil Ainda mais o meu que é grandinho, né? Mas deu certo O que importa é que ficou limpa Ficou linda Não ia colocar a cortina na janela suja, né, gente? Inclusive, agora tem que ir lá limpar do estúdio Mas, ó, ficou chuchu teteia E uma coisa que eu não falei pra vocês, gente Que vai acontecer hoje à noite É que minhas sobrinhas estão vindo pra cá A Nath e a Laura Sim, gente Elas vão vim de noite Porque a Nath A Nath, a Laura e a Vitória Elas fazem parte de um grupo de dança, né? E eles vão se apresentar hoje Na festa de timbó A festa do imigrante E aí vão se apresentar De lá Vão vim pra cá E a Vitória vai vim junto A Vitória Os pais da Vitória Daí vai vim a Nath Laura Os pais delas também Lógico E vão vim aí passar Acho que o quê? Uns dois dias, amor? Acho que é até terça É, até terça Porque parece que minha cunhada tá de folga As crianças não têm aula Os pais da Vitória também estão de folga Daí eles vão vim passar dois dias aqui com a gente No caso de hoje é até terça, né? E é isso, gente Meu cunhado se aposentou essa semana Meu cunhado é policial E se aposentou, né? E agora parece que eles vão se mudar pra casinha nova deles Parece que já tá pronto E eles só estavam esperando se aposentar Pra ir pra casinha deles, gente E agora parece que vem aí, hein? Agora parece que vem aí, gente Agora, amor, o que vai acontecer? Nós vamos lá visitar eles Até vou falar isso na cara das meninas hoje Eu vou lá visitar vocês Começar mexendo o guarda-roupa de vocês As maquiagens de vocês Né, amor? Vamos pular na cama delas Dormir na cama delas Não é brincadeira, gente Mas eu fico muito feliz pela conquista deles E é isso, gente Aí... E eu vou ter muito conteúdo aí pra mostrar pra vocês Agora meu marido vai... Fazendo favor, pendurar as minhas cortinas Falei pra ele Só pendura as cortinas E muda os móveis ali do estúdio pra mim Que depois ele pode dormir Até a hora que ele... Dois a mais É o quê? Quanto trabalho Quanto trabalho Gente, olha só Eu tenho que varrer a cozinha Passar pano na cozinha Na lavanderia também Ai, tem que botar o tapete lá no sofá Ai... Eu tenho que fazer almoço Lavar a louça Que mais? Arrumar o estúdio Dobrar a roupa Lavar o uniforme dele Que como eu deixei as cortinas de molho ontem Aí eu não lavei o uniforme, né? Deixei pra lavar hoje Ai... Botar a secar Né? Porque eu acho que vai chover Não vai dar de colocar lá na rua Ai... Tem um casal de rolinho lá no telhado do vizinho Se abraçando Que bonitinho Acabamos de montar a sala Ela ficou linda Já vou mostrá-la pra vocês E agora o Anderson veio aqui Dar uma limpadinha na janela do estúdio Pra gente poder colocar a cortina, né? Mas a sala ficou linda A gente já instalou as cortinas E colocou... O tapete que era daqui A gente colocou lá na sala Ficou mara, gente! Amores! Olha como ficou! Pra mim mostrar o resultado certinho Dessas cortinas É só a noite, né? Que aí não tem a claridade Não vai atrapalhar Mas, cara A misturinha que a mãe me ensinou É porreta, hein? Cadê? Limpou tudo, gente! Tudo! Aquelas manchinhas de bolouro que fica Olha! Ela ficou linda! A única coisa é que essas cortinas com o tempo Os ilhós, por exemplo, estão perdendo a cor já, sabe? E aqui eu queria... Como é que vai ser o estúdio? Eu queria colocar uma persiana Alguma coisa mais profissional, assim Não sei Aquela escutina branca é tipo de escritório, sabe? Uma tela que encolhe? É, é um pouco caro Um pouquinho, assim Pouquinho? O nosso orçamento é um absurdo Então Agora eu quero dobrar as roupas Mas eu acho que antes a gente vai fazer aqui o... Tirar os móveis do lugar, né? É Eu quero comer estrogonofe Quer estrogonofe? Eu tô com fome Agora deu fome Olha lá, ó Eu tô há um tempão oferecendo comida pra ele e ele não queria Agora quer Olha lá, vê que tão liquinho Ô Anderson, quer parar de chamar o teu cachorro de... Um jãozinho de gás? E... Conta aí o que que tua filha tá fazendo Ela tá comendo no pote dele, deixando ela pra depois Sim Sim, gente, ela tá fazendo isso Aí eles têm dois potinhos de ração separados Ela vai lá, ajuda ele a comer o pote dele Aí depois ela vai lá e come o dela E não deixa ele chegar perto dela É incrível E este é o resultado da nossa sala Ficou lindo Gente, eu tô muito apaixonada Eu amo quando eu vejo o reflexo do piso assim, ó Brilhando Ai, ficou muito lindo, gente Eu tô apaixonada Ó, aqui tá o sofá então com as capinhas de Natal Aqui ficou o tapete que era lá do closet O tapete marrom escuro A cortina da sala ficou assim, gente Sim, essa cortina tem bandor Mas eu não tinha... Eu deixei um tempo sem, né? Aí ela tava só branquinha Agora eu botei o bandor de volta E, gente, eu tô muito chocada com o resultado da misturinha Que eu fiz pra limpar essas janelas Tô muito chocada Se vocês quiserem, comentem aí Que eu faço de novo pra... Eu vou fazer de novo pra lavar as cortinas dos quartos E aí, se vocês quiserem que eu mostre, comentem aí que eu mostro, gente Porque... Eu tô chocada Eu achei de coração que não fosse sair aquelas manchas, tá? E saiu A cortina ficou branquinha, ela tava bem amarelada Toda cheia de sujeira Achou? Achei Ah, agora nós vamos colocar o pisca ali na sacada? Pode ser Top Aqui ficou o painel Ó, o painel da sala também, todo decoradinho E a árvore, gente Tem ainda umas baguncinhas que a gente tá arrumando, né? Mas o que importa é que ela já tá pronta Sim, a árvore tá torta Mas ela vai ficar assim, gente Vou explicar por quê Simplesmente Simplesmente É... Não sei o que aconteceu Provavelmente foi na hora de eu guardar ela Que ela amassou E agora ela ficou torta Mas também pode ser Que eu joguei todos os enfeites pesados pra frente Aí ela não quer mais voltar pra trás Ontem eu tentei enrolar a extensão dos pisca no meio dela Pra daí na hora que eu fosse ligar na tomada A extensão puxasse ela pra trás um pouco, sabe? Mas eu enrolei muito a extensão Ela ficou curta Aí não deu alcance Aí não consegui Não consegui ligar ela Tá funcionando? Ligar ela não, puxar, né? No caso que o Anderson me desconcentra todo Ó Olha que lindo, gente Agora não dá pra ver muito, né? Que tá de dia Mas a noite a gente ir ligando Ai, ficou muito show de bola Eu amei Aqui, quer ver, ó? Olha a cortina Ai, amor, eu tô muito chocada que eu tô curtindo Tá nova de novo Ó, olhando a salinha daqui, ó Da porta pra dentro Vira Que top Chegou a hora Da gente mudar O estúdio E montar o estúdio Porque ele ainda não é o estúdio, né? O Anderson acabou De colocar esses quadrinhos aqui, gente Olha só que lindo que ficou Ele reforçou Ele reforçou bem com dupla face Porque essa tinta aqui, gente Ela é aquela semibrilha E ela não segura bem a cola da fita, né? Então esses quadrinhos vivem caindo Como eu vou botar o sofá aqui? Não, não, não O medo do Anderson é que caia na cabeça de um, entendeu? Mas eu acho que não Ele reforçou bem Todos os quadros que ele reforça bem Não caem É que nem esse do meio Esse do meio eu acho que vai cair Porque ele não tá bem reforçado Ele só botou esses dois aqui, né? Enfim Vamos tirar o quadro daqui Gente, eu não sei onde eu vou colocar Provavelmente vai pro meu quarto Porque eu não vejo ele em outro lugar Olha como a parede é úmida É E isso aqui no outro lado É só uma televisão, tá, gente? Imagina Se fosse um chuveiro ou algo do tipo Então tá Coisa feia Parece aquela mancha Que o cara que quebrou o reboco, talvez Ah, sim Isso que é ruim Ai, gente O vizinho tá acendendo a churrasqueira Tá acendendo a churrasqueira Fazendo uma carninha Mas daqui a pouco eu já vou fazer um estrogonofe bem gostoso Olha a mancha Não aparece tanto Não, com essa luz não Mas, ó Tem dois parafusos ali, né? Ou eu fecho aqueles dois e boto o relógio ali Isso agora eu acho que a penteadeira vai dar muito rente, né? É Daí Eu vou colocar num furo um relógio e no outro eu não sei, gente Porque eu ia botar um quadro, mas o Anderson acabou colando todos ali Agora foi Eu pensei em botar tudo num lugar só, né? Só você comprar outro quadrinho pra botar ali, aí É que na verdade ia ser o letreiro neon, né? Viu uma Monique, né? É Só que até eu fazer vai demorar É muito baixo, né? Se eu botar em cima daquela coisa ali Ele ficava Lá Lá em cima sim Ai, gente, agora eu não sei É porque eu também não vou fazer esse neon agora, é muito caro Ai, ai, se for pra comprar essas coisas agora eu preciso investir em maquiagem Eu prefiro investir em make, entendeu? Eu não sei se nós vamos numa loja hoje Eu acho que não, mas Se for, daí eu vejo alguma coisa mais baratinha pra colocar ali Só pra tampar o parafuso, sim Já dobrei as roupas Preciso lavar esse uniforme do Anderson aqui, ó Guardar esse... Saúde! Lavar esse roupão aqui Lavar não Guardar Eita que ficou feia a coisa, gente Eu ia mexer com pó Tá, vou botar vocês pra ver nós mudando aqui os móveis, tá bom? Eu vou botar essas roupas aqui E trai uma camada em cima Um bruxo Tchau, tchau. 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 O sofá vai ficar aqui. Tchau. 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 bastante pessoa, né, e se eu comprar um menorzinho, mal vai caber um ou duas sentadas, entendeu? E... Vai saber se a qualidade é igual esse aqui, que esse aqui eu sei que é bom, né, e é novo. Aí, a sapateira vai sair daqui e vai vir, então, a cômoda pra cá. A cômoda branca que tá ali no outro quarto eu vou botar aqui também. Aí só vai ficar faltando de urgente, a que eu não posso comprar agora, mas a que vai ficar faltando, gente, é a cadeira, né? E... Só, aí depois eu compro o restante das coisas que eu quero, aqui eu vou botar o tapete que era da sala, que é menorzinho, né? Futuramente eu vou trocar esse forro que tá quebrado, né? Aí botar um lustre aqui, a cortina, graças a Deus, tá limpa, que a gente já lavou, então esse aí já tá ok também. E agora é isso, gente. Aí depois partiu a limpeza, né? Começar a limpar tudo. Penteadeira, cômoda, guardar as maquiagens novas, limpar esse sofá aqui também. Aí vem a parte bruta da coisa. Pausinha pro almoço, gente, já tô quase terminando a bagunça. E depois tenho que mostrar pra vocês ali o estúdio, gente, que tá ficando lindo. Mas deixa eu mostrar aqui o almoço, então. Fiz um estrogonofe de carne com champignons, olha que delícia. Um arroz, eu sujei a panela inteira jogando molho na carne. E tem batata palha aqui também. Eu esqueci que eu tenho o meu estuplá de Papai Noel, já tirei do guarda-roupa pra mim decorar a mesa depois. Uma bolsa toda suja. E é isso, gente. Ó, bora papar então, pra depois eu terminar meu serviço. Que eu falo que tô quase acabando, mas é bastante coisa. Já são 5h20 da tarde, gente. Olha o meu estado, precisando de um banho urgente. Terminei de limpar a casa. A única coisa que falta fazer agora é arrumar a minha cama, né? Porque como tem gente que vai vir conhecer a casa, a cama tem que estar arrumadinha. Se fosse só as minhas sobrinhas, eu deixava. Porque já tá tarde, daqui a pouco o Anderson já vai ali dormir, então não precisava nem arrumar. Mas eu vou deixar arrumadinha agora. E... O que eu vou fazer agora? Agora ficou só o estúdio, gente. O estúdio e o quarto de visita. Porque as coisas do estúdio tá no quarto de visita, né? Então eu preciso arrumar lá. Mas aqui, graças a Deus, acabei. Terminei. Na verdade, eu queria fazer uma faxina na geladeira. Tenho os forros pra faxinar também. Ih, a parada é longa, gente. Mas aqui já terminei o grosso, assim. Então, deixa eu mostrar. Olhem que linda que ficou essa casa, gente. Decorei a mesa de Natal. Porque a noite... Eu tô só esperando anoitecer pra fazer o tour de Natal pra vocês. Por conta das luzes, né, gente? Só que eu já tô fazendo o tour agora. Enfim. Vocês entenderam, né? Então aqui decorei a mesa. Eu vou mostrar em detalhes no outro vídeo. Aqui eu vou mostrar só por cima. Como vocês viram, lá veio as cortinas. Ficaram branquinhas. Ai, eu não me canso de falar. Porque eu fico muito feliz quando alguma coisa dá certo. Principalmente porque eu gastei bastante produto. Então... É porque era bastante tecido também, né? Por isso que eu gastei muito produto. Mas se vocês quiserem vídeo, como eu falei, pedem aí que eu faço. É, porque foi bem legal, gente. Ó, essa cortina tava bem amarelada. A cor dela, na verdade, é amarelada, né? É tipo uma areia, não é branca mesmo. Só que ela ficou branca. Ficou linda. Até deu uma desamassada nela, ó. A janela, como eu mostrei pra vocês, que tava limpa também, né? E aqui, ó, tudo limpinho, tudo nos trinques. O Anderson tá lá arrumando a bagunça dele lá do estúdio. Que a cômoda foi pra lá e as coisas dele tão na cômoda, né? Aqui ficou a lavanderia, gente. Olha que linda. O balde tá aqui ainda com a água e o paninho. Porque eu vou limpar o estúdio ainda, né? Aí, por isso que eu não guardei ainda o balde, ó. Aqui fica a escada, rodo. Atrás da porta. Aqui tá o piso, os tapetinhos. O Anderson deixou a porta aberta. Deixa eu guardar aqui. Vou fechar, quer dizer. Deixa eu fechar. Ih! Vai, bobinha, vai! Cadê? Aqui, deixa eu pegar o rodo. Aí. Pronto. Não sei por que que eu comprei mope, gente. Sendo que eu não uso. Parece que eu gosto de gastar dinheiro, né? Nunca vi. Enfim. Então, aqui tá a lavanderia limpinha. Não, tudo organizadinho. A minha tábua de passar ficou muito amarelada, gente. Aí coloquei essa toalhinha aqui, ó. De rosto. Coloquei aqui só pra dar uma disfarçada, porque tá muito feio. Esse vasinho eu tô pensando em botar aqui no chão, ó. Porque ele é pezinho de porta. Aí, ó. Combinou? Não. Mas fazer o quê, né? É isto. Aí aqui tá a sala. Olha, gente. Tudo cheirosinho. Só das cortinas estarem limpas já é um grande feito pra mim. Os banheiros estão limpos, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Lavei o box. Rejuntes todos limpinhos. Aquele tapete ali também. Comprei toalhinhas de rosto nova. Olha que linda. Fofa, né? Comprei uma pra cada banheiro. Dessa cor aqui. Ela está amassadinha porque eu lavei, né? Daí amassou um pouquinho. Mas o que importa é que ela é linda. A rosa com dourado. Achei muito fofa. Então aqui tá a sala do Papai Noel. Pisca tá ligada o dia todo. Pelo menos hoje, né? Primeiro dia dele estreando aí. 2024. Aí deixei ligada. Daqui a pouco, ó. Seis horas já vou ligar ali. Os pisca da sacada. E aqui. A mesa, né? Como eu mostrei pra vocês. Deixei a sacola de lixo tudo lá na porta pra jogar já pro lixo. Coloquei esse espelho aqui de volta, gente. Deram a ideia pra eu colocar ele aqui de novo. Pra, né? Clientes fazerem fotos e tal. Só que eu preciso de alguma coisa pra tampar a trinca ali embaixo. Vazio branco. Eu acho que tem pra fazer ali. É? É lá no chão, ó. Ah. E assim tá o estúdio. Todo bagunçado, gente. Todo bagunçado. Usei só duas gavetas lá da comanda. O resto é tudo vazio. Ah, sério? Tá duas primeiras vazias do canto. Lá é a grandona do canto aqui, ó. Tudo vazio. Perfeito. Vou montar um cantinho da cobrança. Ó, o quadro tá aqui. O Anderson quer... Falou que vai colocar... Diz que vai ficar bonito em cima da cama. Eu particularmente não queria, mas... É o que tá tendo. E minha TV parou de funcionar. Obrigada de nada. Assim ficou o banheiro de... Suíte do nosso quarto. Eu deixei aquela toalha lá, gente. Porque daqui a pouco eu vou tomar banho já. O lava-jato tá lá. É que... É assim, ó. A gente... Quando tá usando um box, um chuveiro, a gente evita usar o outro, sabe? Então, como a gente tá usando o banheiro lá social... Esse aqui fica parado. A gente não usa. Né? Pra evitar sujar dois. Ficar, né? Enfim, lavando rejunte toda hora. Aí, quando tá usando um, a gente deixa o outro quieto. Aí, por falta de espaço, coloquei o lava-jato nosso lá. Falei que ia guardar, mas acabei nem guardando, gente. Porque nem no guarda-roupa tem lugar mais. Mas, enfim. E aqui ficou a cama, ó. Acabei de arrumar ali a sacolinha de lixo que o Anderson tá juntando. Ele tá fazendo uma limpa. Né? Jogando papelada fora, embalagem. Enfim. É o nosso quadro. Ou a gente vai colocar lá, ou eu vou ver se eu coloco aqui. Só que aqui o problema é que tem muita tomada lá do outro lado, né? Por isso que eu tenho medo de botar lá também. E aí O que eu tenho medo de botar lá, ou eu vou ver se eu coloco aqui. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá, ou eu vou ver se eu coloco aqui. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá também. O que eu tenho medo de botar lá também. Tchau.